Olá, gente! Como você está hoje? Estou muito feliz de estar aqui. E então, vamos ter uma vida maravilhosa. Meu nome é Márcia, eu sou professora de inglês e estou aqui para te levar à fluência no inglês. A gente faz lives duas vezes por semana sobre assuntos variados, sempre para você progredir no seu inglês e chegar à fluência. Essa semana nós temos uma novidade para vocês. É a semana da Black Friday. Então, vocês aguardem que vocês vão gostar muito da novidade. Então, hoje nós vamos falar sobre como você pode descrever as comidas. Comidas em inglês, a gente fala food. E para você acompanhar a aula de uma maneira mais legal, mais produtiva, se você quiser, pode seguir o símbolo da fluência, que é a maneira, é a metodologia que a gente ensina inglês aqui na nossa escola. A gente tem vários alunos, milhares de alunos que já aprenderam inglês com essa metodologia. E eu vou explicar para vocês como que funciona. Então, é o seguinte. Eu vou explicar, você vai compreender. Então, o primeiro passo é a compreensão. Uma vez que você compreendeu aquele vocabulário, você vai repetir. Então, é importante você repetir em voz alta. Para quê? Para você pegar a pronúncia, o sotaque certinho, né? E falar de uma maneira que as pessoas te entendam. E quando você reconhecer essa palavra, você também poder entender. Então, entendeu? Repetiu. E depois, você vai colocar aquela palavra dentro de um contexto, dentro de uma frase. Por quê? Quando a gente aprende vocabulário solto, a tendência para esquecer é muito grande. Então, quando você aprende dentro de um contexto, colocando a sua realidade, o seu sentimento naquela frase, a chance de você lembrar essa frase, gente, é infinitamente maior. Então, compreendeu? O que eu vou explicar. Repetiu, produziu o som, fazer a frase. Aqui, eu vou fazer as frases para vocês. Eu faço a frase. E a gente vai discutir um pouquinho, vai ter um papinho sobre aquele vocabulário. Aí, depois, você faz a sua frase. Ok? Então, let's go! Para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo à nossa live. Meu nome é Márcia. E se você quiser colocar, onde você está falando, é um prazer para nós, a gente comunicar com vocês. A Luciana está ali do outro lado. E ela vai me passando, e a gente vai interagindo e se conectando. Ok, people? Alright. Então, como descrever comidas em inglês? Então, gente, taste é o gosto. Nos cinco sentidos que a gente tem, que é o sight, hearing, o gosto é um dos sentidos. E a gente fala taste. Taste. Ok? Então, o primeiro adjetivo que a gente vai ver, tasty. Então, tasty é uma coisa saborosa. Uma comida gostosa. Então, a gente diz tasty. Por exemplo, she prepared some tasty pasta. Que comida é gostosa, na sua opinião? Não, nós temos todos os tipos de comida. Nós temos todos os tipos de comida. Nós temos Japanese comida, Italian comida, Chinese comida, Brazilian comida, Bahia comida. Então, qual comida é gostosa? Ok? Então, escreve aí nos comentários. E a Luciana vai me contar aqui. Qual comida é gostosa para você? Eu amo a comida italiana. Eu amo a comida pasta. Eu amo a comida brasileira. Eu amo a comida brasileira. Ok? Yummy. É a mesma coisa. São sinônimos. É gostoso. E é muito usado com criança. Oh, it's so yummy. Adulto também usa. Mas é uma palavra assim, mais uma gíria. A gente diz yummy. Yummy. Por exemplo, The chocolate cake looks so yummy. Então, o bolo de chocolate parece estar delicioso. Então, look é a aparência. Looks so yummy. Então, a pessoa nem provou ainda. So, the person hasn't tasted it yet. But it looks yummy. Ok? Alright. So, yummy. Outra palavra para falar. Gostoso, delicioso. You have bitter. Bitter é amargo. Então, por exemplo, Campari, Campari is bitter. Né? Por exemplo, café, o grão de café, né? Se você põe o dedo assim em prova, Coffee is bitter. Açaí também. Açaí is bitter. Alright? So, some drinks are bitter. Então, bitter, amargo. Sweet é doce. Né? Por exemplo, I love sweet food. Então, as desserts, né? The desserts are sweet. As sobremesas, no momento, são doces. Sweet. People, do you like sweet food? Né? Então, você pode falar, sweets, são doces em geral, com muitos pontos substantivos. E sweet, como adjetivo. Você fala, sweet food. Sweet pie. é uma torta doce. Ok? Sweet. E quando a pessoa gosta de doce, em português, a gente fala que essa pessoa é uma formiguinha. Em inglês, a gente fala, I have a sweet tooth. Eu tenho um bem de doce. A gente pode traduzir, né? So, do you have a sweet tooth? So, is sweet food your preference? So, I have a fabulous sweet food. Vários alunos aqui de Belo Horizonte, Ale falou, hi from Brasília. Hello, Ale. Ale. So, Ale. So, welcome to our live. I'm very happy you are there. Ok? Então, sweet, doce. Sour é acid, citric. É uma coisa ácida. Por exemplo, this orange is too sour. Tem gente que adora comida, comida ácida, né? Com acidez. Eu estava até assistindo o MasterChef, ele sempre fala que você tem que combinar a comida com uma certa acidez. So, you need some sour taste in the food. Alright? So, do you like sour fruit? Você gosta de fruta ácida? I love, I love oranges, tangerines, apples, sometimes the green apple is sour. Ok? Good. Salty é salgada. Né? Pode ser salty, muito salgada, ou salty, o contrário de sweet. Né? Então, por exemplo, pasta is salty, and dessert is sweet. Ok? Por exemplo, I prefer salty food. Eu prefiro comida salgada. People, this is not true. I prefer sweet food. And you? Which one do you prefer? Salty or sweet? Salty. Ok. Spicy. Gente, spice é tempero. Quando você fala da comida, tá spicy. É muito temperada, tipo apimentada. Né? For example, the food is very spicy. Pimenta, a gente fala pepper. Pepper. Então, tem black pepper, que é a pimenta do reino, white pepper, que é a pimenta do reino branca, né? Então, quando a gente fala spicy, it has a lot of pepper. Ok? Por exemplo, Baiana food is very spicy. Mexican food is spicy. Do you like spicy food? I love it. Do you like, Marcelo? Yes. In the United States, people, when, I remember when I was living with my family, if the food was spicy, they would say, fire! Spicy girl. Ali falou, spicy girl. Lembra the spicy girls? Spicy girls, isso é. People, tender, é macio. Por exemplo, the steak is really tender. Sometimes, when you eat barbecue, the way you prepare, the meat becomes really tender. Então, tender, é macio. E juicy, é suculento. Full of juice, full of liquid. Juice, não é suco. Orange juice, lemon juice, grape juice. Então, juicy, é suculento. Cheio de líquido, cheio de caldo. Juicy. For example, this apple is juicy and delicious. Você pode falar da carne também. Você fala, the meat, the steak is juicy. Ok? Alright. Agora, gente, um adjetivo negativo. Tasteless. Taste, não é grosso? Gosto. Então, tasteless, é sem gosto. Toda vez que tiver o less, é sem. A gente não fala homeless, sem casa. Moneyless, sem dinheiro. Jobless, sem emprego. Então, tasteless, sem gosto. Uma coisa insípida, uma coisa ruim. Né? Por exemplo, this tasteless food is impossible to eat. Você comia, em princípio, é impossível de comer. Look at the guy. Thumbs down. It's tasteless. Ok? People, when you cook, do you make tasty food or tasteless food? Are you a good cook? Isso é um bom cozinheiro, um bom cozinheiro. Ok, so let's go. Gente, raw food é comida crua. E cooked food é a comida cozida. For example, we eat a lot of fruit and vegetables when they are raw. Né? A gente come muitas frutas e verduras sem cozinhar. Cruas. And, many times, you have to cook. For example, when you eat Japanese food, the salmon. Gente, salmon é salmão. A pronúncia é salmon. Many Japanese people eat raw salmon. Ok? Então, os japoneses comem salmão cru. Né? Então, a gente diz raw. Ok? Raw. Here we have raw steak, raw hamburger. Ok? Então, raw é cru. E cooked é cozido. Cozido, gente, né? Com algum líquido. Fried já é frito. Né? Por exemplo, I avoid fried food. Né? Eu evito comida frita. Né? So, fry when you cook in the oil. Você cozinha no óleo. Alright? Do you like fried food? Então, a gente fala french fries, que é a batata frita. Né? Isso a gente chama de fries. Ok? Então, fried, frito. Baked é assado. Normalmente, é usado para bolo, né? Para massa. A gente fala baked. Então, ó, I love baked potatoes. A gente chama essa batata almurro, né? É a baked potatoes. You cook them in the oven. Então, forno, a gente diz oven. Boiled já é cozido na água. Né? Então, por exemplo, I prefer soft boiled eggs. Eu prefiro ovos cozidos moles. Soft, mole, e hard, duro. Which one do you prefer? Soft boiled eggs or hard boiled eggs? Hard. Ok. E eu, Marcelo, I prefer hard too. Rigo, então, boiled when you cook in the water. Né? Então, por exemplo, you boil some vegetables, you boil some potatoes, né? You can boil many things. Roasted é uma coisa assada, mas é muito comum quando a gente está falando em carne, né? Então, chicken, aí você fala roasted chicken. Não tem roast beef, né? O roast beef é porque ele é assado a maneira de fazer. Então, the roasted chicken is very tender. Então, o frango assado está muito macio. Alright? Do you like roasted chicken? I like. É uma televisãozinha de cachorro, né? Here, in Belo Horizonte, there are many stocks they sell delicious roasted chicken. Ok? So, let's go. E grilled é grillado. Não tem que se chama? Grelhado. 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 Grilada é preocupada. É preocupada. I'm not grilada. Ok? So, you say grilled grelhada, na grelha, igual churrasco. So, barbecue is grilled. Por exemplo, se você vai fazer um misto quente, né? Você fala grilled cheese and hand sandwich. Então, grill é quando você grelha. I order grilled steak at the restaurant. Então, liguei I food and I order grilled steak. Ok? Grilled? So, how do you prefer your steak? Boiled, grilled or roasted? Como é que você prefere sua carne, seu bife? Grilled. Or fried. Né? Também pode ser frito. Pode não, Márcia. Não. We should avoid, but you can't. Yeah. A gente deve evitar, né, gente? Fried food. overcooked é quando tá cozida demais, né? Passou do ponto, a gente fala overcooked. Tudo que é over é demais, né? Por exemplo, a gente não fala overdose, overdose, né? Overwork, trabalhar demais, oversleep, dormir demais, mesma coisa. Overcooked, muito cozida, né? Passou do ponto. Olha o exemplo, por exemplo, I don't like overcooked beans, né? Eu não gosto de feijão cozido demais. I prefer to make tutu. Eu prefiro fazer um tutu do que eat overcooked beans, ok? E o contrário, undercooked é quando não tá cozido o suficiente, mal cozida. A gente diz undercooked. Então, under é pra baixo, over é pra cima, né? Demais. Por exemplo, the chicken is undercooked. Take it back to the oven. Então, o frango está mal cozido. É horrível. It's horrible, isn't it? When the chicken is undercooked. And the taste is very bad. Né? So, take it back to the oven. Volta pro forno. Ok? Gente, touch é a textura da comida. Você pode falar texture, mas é uma palavra mais técnica. Normalmente, eles usam touch pra textura da comida. Ok? We say touch. Então, por exemplo, crispy é crocante. Né? Por exemplo, quando você come biscoito, né? Tem várias coisas que são crocantes. A massa. So, you say crispy. The toast is so crispy. É uma delícia quando você pega uma torrada and the toast is crispy. Ok? Outro sinônimo é o crunchy. Crunch também é crocante. Né? Por exemplo, I bought some crunchy cookies at the bakery. Então, eu comprei, né? Uns biscoitos bem crocantes na padaria. Alright? So, you say crunchy. Tinha até um chocolate antigamente chamado crunch. Chamava crunchy, porque ele tem uns bloquinhos de arroz e na hora que você come são crocantes. Crunchy. Então, são dois sinônimos. Crispy e crunchy. Você tem greasy. Gente, greasy é gorduroso. Eu não sei se vocês lembram de um filme que foi muito famoso grease nos tempos da brilhantina. É porque eles passavam grease no cabelo, né? Que era um gel, uma coisa para o cabelo ficar seguro. Então, vocês vão lembrar grease, né? Greasy. Então, greasy é gorduroso. Então, por exemplo, I don't eat bacon because it's greasy. Eu não gosto de bacon porque é muito gorduroso. Do you like greasy food, people? Do you? I don't. Não tem nenhuma, essa doura. No, I don't like greasy food. I avoid greasy food. Ok? creamy já é cremoso. Né? For example, the Italian ice cream is very creamy. Eu não sei se vocês já comeram o sorvete italiano. People, so delicious. It's very creamy. Né? É um creme mesmo na sua boca. And they say gelato is very creamy. Ok? E mushy já é o contrário de crispy, que é uma coisa pastosa, meio murcha, né? Então, por exemplo, às vezes você compra um biscoito cream cracker and it's mushy. Mushy é bis, né? É muito um chocolate. Você compra naquela vontade de comer e na hora que você come it's mushy. Então, mushy é murcho, pastoso, né? Por exemplo, the dessert should be creamy but not mushy. Então, a sobremesa deveria ser cremosa e não pastosa e mole desse jeito. Alright, people? And then you have sticky. Sticky é grudento. O stick não é aderir. Por exemplo, a gente fala um sticker é um adesivo, né? Então, sticky é uma coisa cadera, é uma coisa grudenta, né? Por exemplo, the cereal bar with honey is very sticky. Então, a barrinha de cereal com mel é muito grudenta. Some kinds of food are sticky. Ok? For example, when you eat pizza, né? O queijo, né? The cheese melts and it gets sticky. Alright? Gente, quando você fala de algumas frutas vegetais, você tem esse adjetivo ripe é maduro, né? Por exemplo, the strawberries aren't all ripe yet. Tá vendo? Eles não são maduros ainda. Então, a gente diz ripe. Ripe, maduro. Ok? Por exemplo, I don't like fruit when they are too ripe. Eu não gosto de fruta muito maduro. Né? So, I prefer before they are ripe. Ok? E melted é derretida. Derretido igual queijo. Né? Por exemplo, I love to eat melted cheese. Né? So, when you buy, when you eat pizza, the cheese is melted. Né? Todo derretido. Melted chocolate. Né? Você pode fazer um creme and you melt the chocolate. Gente, estou me dando água na boca. So, my mouth is watery and yours. Rotten já é estragada, podre. Né? See this orange? It is rotten. Né? Então, the orange is rotten. You can't eat it. Então, a laranja está podre. Não dá para comer. rubbery é borrachudo. Sabe? Por exemplo, tem vezes que a carne está borrachuda, né? O camarão. É muito comum, às vezes, a pessoa não sabe preparar, ele passa do ponto e fica rubbery. Rubber é borracho. Então, rubbery é borrachudo. Ok? Por exemplo, the salmon isn't ruby today. Então, o salmão não está borrachudo hoje. Alright? So, the shrimps can be rubbery. Borrachudo, né? lula. Lula, né? seafood. Even steak can get rubbery. Ok? Então, gente, agora nós vamos praticar o que a gente aprendeu. The more you practice, the better you get. Então, tanto que você pratica, você vai melhorando um pedadinho mais. Mais que você praticar, mais você vai ficar bom. Ok? Então, the more you practice, the better you get. Alright? So, let's practice. Então, describe the taste, touch, and color of the food. Então, eu vou dar um com lindo para vocês. Você vai escrever o nome, o taste, o touch, e a color. Ok? So, let's go. So, name, taste, do you remember? Touch, e color. So, let's check. So, name é lime. Então, gente, lemon é o limão siciliano. Então, esse limão que a gente faz limonada, a gente diz lime. O taste, ó, pode ser sour. O que que é sour? Remember? É ácido, juicy, é suculento, raw, que é cru, né? E rye, que é maduro. O touch, né? Repetiu aqui, rye, e a color, green. Ok? Vamos lá, mais um. Ó. Name, taste, touch, and color. Vamos ver, name, taste, touch, color. Let's go. Então, potato chips. Mas, então, só chips, né? Taste, pode ser salty, salgada, tasty, delicious, yummy, gostosa, e fried, que é frita. Não touch, crispy, menos crispy, crunchy, crocante. Tão gostoso quando você come um chips, né? And it's crispy. E a color, yellow. Vamos ver mais um. Ok? So, name, taste, touch, color. Let's go. So, name, é uma, steak. Taste, salty, salgada, tasty, deliciosa, tem outros. Então, grilled, que é grelhada, e o touch, tender, que é macia, juicy, que é suculenta. Alright, people? E a color, brown. Ok? Vamos mais um. See? So, let's see. Name, taste, touch, e color. So, let's go. So, name, it's a pizza. Taste, tasty, deliciosa, pode ser greasy, gordurosa, pode ser spicy, apimentado, ou muito temperado. Touch, pode ser crunchy, né? Que é crocante, ou pode ser sticky, né? Normalmente, o queijo fica grudendo. Sticky. E o color, quando uma coisa tem muitas cores, a gente vai falar colorful, colorful, colorida, full of colors. Let's see one more. Uh, delicious. So, name, taste, touch, e color. Let's go. So, name, ice cream. Taste, sweet, tasty, pode ser creamy, né? Que cremoso. Ou touch, creamy. E a color, brown, because it's a chocolate ice cream. Okay? Let's go. This is, some people love it, and some people hate it. Do you like it? Alright, so let's go. So, name, taste, touch, e color. Let's go. So, name, soup. People, do you like soup? I love it. Taste, pode ser spicy, pode ser yummy, tasty, ou o contrário, pode ser tasteless, sem gosto, insívida. Né? Normalmente, quando você prepara a sopa pra doente, when people are sick, they can't eat well, they can't eat spice and salt, it is tasteless. touch, greasy, pode ser gordurosa, pode ser mushy, detonar a pizza, né gente? A sopa. Mushy, é tudo mole, né? Meio murso. E spicy, e positives, yummy, tasty, delicious, e color, colorful. Ok, people, então, hoje, vocês aprenderam todo o cupulado pra vocês escreverem as comidas. Agora, é praticar, fazer frase dentro da sua própria realidade, né, você dar vida pra essas palavras, pra elas fazerem sentido pra você. E não se esqueça, essa semana, então, nós vamos ter uma surprise, and you're going to be very happy, because it's the Black Friday week. Ok? Alright, people, so, see you on Thursday, and thank you very much for your audience. Muito obrigada pela sua presença, a gente fica muito feliz de estar conectado com você, e a gente se encontra novamente na quinta-feira, a uma hora. Ok, bye bye, see you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Obrigado.